Presta bastante atenção no que este jovem vai falar neste exato momento. Fica até o final. O Espírito Santo não é Deus. Não, não é Deus. A sua própria Bíblia diz que ele não é Deus. O Espírito Santo é um dom. Dom é um poder, não é uma pessoa. Deus não disse assim, ficar em Jerusalém até que receba uma pessoa chamada Espírito Santo. Não. E recebereis o dom. Mas a trindade criou o Espírito Santo. Como se ele fosse uma pessoa que falasse com você. Quem está falando com você, dizendo ser o Espírito Santo, é um demônio, é Satanás. Muito bem que Deus venha a ter de misericórdia de cada um de nós. Veja que o Espírito Santo, antes da criação, ele pairava sobre as águas. E no momento da criação do homem, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. E ele é Criador. O Espírito Santo, ele dá poder para que possamos pregar o Evangelho. O Espírito Santo nos dá poder para curar, para libertar e restaurar outras vidas também. Famílias, enfim. O Espírito Santo, ele é Deus. Eu convido você a ficar até o final desse vídeo, porque o pastor Arilton, o pastor Luiz Gonçalves, e tem aqui um jovem também, que vai falar um pouco sobre o Espírito Santo. Presta bastante atenção e fica até o final desse vídeo e não sai por nada. E eu convido você a fazer parte desse canal, se inscrevendo. Deixa o seu gostei, para que esse vídeo possa pipocar aqui no YouTube, e possa chegar ao maior número de pessoas possível. Amém? Deixa o seu like, deixa o seu comentário após assistir aqui o vídeo. Então, vou soltar o vídeo para você neste exato momento. Deixa eu falar com você uma coisa de forma bem clara. O Espírito Santo, ele é Deus. E ele é enviado para essa realidade. Ele vem com a função para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo de Deus, não há quebrantamento. Sem o Espírito Santo de Deus, não há conversão genuína. Não tem como separar. Uma vida espiritual sem ter a presença do Espírito Santo de Deus. E é impossível qualquer homem conseguir manipular o Espírito Santo, porque ele é Deus. Percebeu? Então, o Espírito Santo, ele fala, ele ensina, ele orienta, ele corrige, ele coordena, ele mostra o caminho que devemos andar, como diz esse texto. Portanto, é bom ficar bem claro para você que o Espírito Santo não é uma força, não é algo abstrato, não é um pensamento positivo de Deus. Não é nada disso que as pessoas falam por aí. Ele é uma pessoa, é membro da divindade, é membro da trindade e tem um papel fundamental no processo da salvação. Então, repito, quando a gente olha para a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente percebe de maneira muito clara a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo aparece em toda a Bíblia. E o que chama a nossa atenção é que o Espírito Santo, ele não aparece. Ele não aparece, mas a sua obra sim aparece. O que ele faz em favor da humanidade, sim aparece. Quando Deuteronômio 6, 4 diz assim, Ouve Israel, o Senhor é o nosso único. Aqui tem mais um detalhe. Em hebraico, você tem duas palavras para único. Você tem a palavra ekat ou echat, que significa uma unidade composta. E você tem a palavra yakid, que significa unidade absoluta. Para tornar mais claro na sua mente, lembre-se de quando o homem cria a mulher, quando Deus cria a mulher e une ao homem, Deus diz assim, E ambos serão uma só carne. Qual é a expressão hebraica que você acha que aparece ali em uma? Qual das duas? A primeira. É uma carne, mas é homem e mulher. Você entendeu? Isso chamamos unidade composta. Quando é único, absoluto, só tem um. A palavra usada hebraica é yakid ou yashid. Então você vê que nas próprias palavras hebraicas do texto original, você já tem a ideia de uma unidade composta. Por quê? Porque você tem ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Chamamos isso de a pluralidade da divindade. Embora seja um em seu ser essencial, Deus é também três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é confirmado no Novo Testamento. Quem está com o primeiro Timóteo 2,5? É você, não é minha amiga? Mariana. Por quanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens? Cristo, Jesus, homem. Por quanto, diz Paulo, há um só o quê? Deus. Há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Cristo. Mas Cristo também é Deus. Então, veja que Paulo está usando a expressão um só Deus, mas ele entende que Deus o Pai é um, e ele entende que Deus o Filho também é outro. A isso nós chamamos de uma unidade composta. Então, nós entendemos que Deus é um no seu ser essencial, mas são três pessoas distintas. Você tem o Pai, você tem o Filho e você tem o Espírito. E a Palavra de Deus, como veremos hoje, nos ensina que tudo o que Deus Pai é, Deus Filho é, e Deus Espírito é. Não existe um Deus maior do que outro. Não existe uma pessoa maior do que a outra. Eles são iguais, coeternos, imortais, onipresentes, onipotentes e oniscientes. Muito bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Que Deus Ele te abençoe. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui, é de graça. Deixa o teu gostei no vídeo, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas, e que esse vídeo venha focar aqui no YouTube, tá bom? E não esquece também de deixar o seu comentário. E só lembrando, que o Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é Criador, e Ele nos dá poder. Amém? E como é gostoso e maravilhoso sentir aí a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele quem nos liberta. É Ele quem acalma os nossos corações. É Ele que acalma as tempestades em nossas vidas. Amém? Que Deus Ele te abençoe. e um forte abraço para você em Cristo Jesus.